Vocês adoram eles, nós também adoramos eles. Eles contagiam onde chegam e são um sucesso tremendo no Brasil, no mundo inteiro, já fora do Brasil, tudo. E é uma honra muito grande chamar, ele que vai representar esse grupo maravilhoso chamado Inimigos da HP, Seba! Que honra! Nossos amigos e irmãos. Esse é o Broby. Esse é o cara. Vamos lá, né? Uma honra. Na verdade, tô até meio sem palavras aqui. Não sei como agradecer realmente o convite de vocês pra gente estar... Pra eu estar aqui representando Inimigos da HP e fazendo essa festa com vocês num dia tão especial pra vocês. Realmente, vocês merecem isso e muito mais. Acho que a prova disso tá aqui, essa galera maravilhosa aqui, acompanhando vocês há 20 anos. Só você agradecer assim. Agradece cantando pra gente, pra eles, porque a gente convidou você, porque a gente gosta muito de vocês. Muito bom. Vamos lá. Agradece assim. Vamos cantar junto. Vamos junto. Tô com vocês. E a galera vai cantar também. Ah, com certeza. Vamos juntos. Você veio no momento que eu estava assim tão mal, preenchendo o vazio. Eu fiquei logo legal, um minuto sem você. Me mata de saudade. Quero ter você agora aí pra toda eternidade. A gente já tem uma história pra contar Meu corpo deu sinal pra te amar A noite chega e eu fico louco pra te ver Aí eu ligo pra você E digo que é engano se me atender Não aguento mais Saudade aqui e me traz você Já tentei mudar Eu não consigo te esquecer Eu só quero te dizer Vamos! Como pode acontecer Oh, se você quiser ficar Me liga, eu vou correndo, vem me te buscar Eu só quero te dizer Tudo pode acontecer Só não me pede pra te esquecer Ah, baby A gente já tem uma história pra contar Hoje eu vou te ajudar Pra te amar Uma noite chega e eu fico louco pra te ver Coisa linda, hein? Coisa linda, hein? Coisa linda, hein? Ei! Aí eu ligo pra você Fingendo ser engano se lhe atender Não aguento mais Saudade aqui e me traz você Já tentei mudar Eu só quero te dizer Eu só quero te dizer Tudo pode acontecer Se você quiser ficar Se você quiser ficar Me liga, eu vou correndo, baby, te buscar E eu só quero te dizer Tudo pode acontecer, baby Só não me pede pra te esquecer Só não me pede pra te esquecer Só não me pede pra te esquecer Obrigado, obrigado Uma honra, uma alegria E em nome do Inimigos HP, acho que de todos os músicos do Brasil Eu desejo pra vocês muito mais sucesso Muito mais alegrias, né? Nessa vida artística Que vocês merecem Que são caras simples Humildes Com atitude E que estão aí Graças ao sucesso, ao amor, ao carinho Com vocês juntos A gente sabe que vamos poder mais longe Uma honra, uma honra Obrigado, galera Obrigado, Inimigos HP Obrigado, valeu!